A Metroforme é uma das principais empresas do mercado de locação de equipamentos em sistemas de proteção coletiva para a construção civil. Vamos ver. Quando nós vemos uma obra assim em plena atividade, não pensamos em quantos elementos são necessários para que ela esteja de pé. Um deles são os equipamentos de proteção coletiva. Eles permitem o ajuste fino ao perímetro da obra, organizam os trabalhos e protegem os colaboradores de danos ou acidentes. Foi exatamente por isso que a Metroforme nasceu, para solucionar as questões de segurança para a construção civil. A gente percebia a necessidade dos clientes em resolver o problema elevado de acidentes na construção civil. Então, baseado num processo de desenvolvimento, muitas vezes customizado para cada demanda de cada cliente, a gente foi desenvolvendo linhas diferentes de produtos para atender vários tipos de construção. A Metroforme também conta com uma equipe interna de desenvolvimento de produtos, que faz análise de rompimento e outros possíveis acidentes que possam acontecer ao longo da obra. A peça, então, é montada e passa por avaliações por instituições creditadas pelo Inmetro. Todos são engenheiros formados, engenheiros civis ou engenheiros de produção. A gente gosta de trazer eles para a empresa, ainda como estagiários, para eles entenderem como a empresa funciona, como os produtos são desenvolvidos, como eles são projetados e colocados nos projetos. Todos os equipamentos utilizados pela Metroforme são fabricados aqui mesmo, o que gera, inclusive, uma economia financeira para os clientes. Para garantir a segurança dos trabalhadores, todos esses equipamentos passam por certificações e a empresa obedece, inclusive, algumas normas internacionais. Toda a concepção, desde a parte de projeto, confecção do equipamento, do material, é levada em consideração a essas normas. Hoje, a gente atende a norma NR18, em alguns casos, a gente atende até as normas internacionais, que é a N1263, principalmente no caso de redes. O grupo investe em pessoal qualificado e treinado, que passa por avaliações internas e externas. Os fiscais também visitam as obras para garantir a certificação do produto. Eles trabalham com planejamento de produção. Hoje, os nossos clientes procuram a Metroforme justamente porque eles acreditam que a gente sempre tem a condição de apresentar a melhor solução, custo-benefício para emprego do material em obra.